É Natal O menino nos foi dado E a nós foi revelado O plano de amor do Pai É Natal E Jesus se faz criança E nos nasce a esperança De reaprender a amar É Natal E o menino nos foi dado E a nós foi revelado O plano de amor do Pai É Natal E Jesus se faz criança E em nós nasce a esperança De reaprender a amar É Jesus O príncipe da paz Sinal para os pedidos Mostra o que brilha É Jesus É Natal É Natal É Natal O príncipe da paz Sinal para os pedidos Astro que brilha É Natal 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 Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegria cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegria cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Vamos lá, criançada, muita alegria neste Natal Vamos minha gente, vamos a Belém Vamos ver Maria e Jesus também Já deu meia noite, já chegou Natal Já tocou o sino lá na catedral Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegria cantar Abençoe Deus menino este nosso lar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegria cantar We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year